Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal e no vídeo de hoje eu vim trazer um tutorial rapidinho pra vocês de como fazer essa técnica Foxy Eye, que aí tá todo mundo falando e muita gente acha que é super difícil de fazer, que é um bicho de sete cabeças eu vim mostrar pra vocês que não, que é super fácil e que todo mundo vai conseguir fazer aí na casa de vocês a técnica do Foxy Eye consiste em deixar esse olho mais puxadinho, não amendoado como realmente é o formato do nosso olho mas sempre dá esse efeito puxado, em tons terrosos, em tons mais invernais, que fica super elegante e eu gosto bastante de fazer essa técnica e antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito me seguir nas minhas redes sociais que também vão estar aqui na tela por lá a gente conversa mais em tempo real, eu vou gostar muito de ter a companhia de vocês também e é isso então, vamos lá pro vídeo então vocês viram que eu já comecei com a pele preparada a técnica é somente nos olhos, mas pra mim a maquiagem no geral tem que fazer sentido ela tem que ficar harmônica então vocês podem ver que eu coloquei aí um blush mais fechado, em tons mais marrom não faria muito sentido colocar um blush muito aceso e um batom também mais nude pra ornar com o restante da maquiagem começando pelos olhos, é uma técnica que deixa os olhos mais puxados, né então toda sombra que a gente passar, a gente vai tentar levar pra cima nunca fazer aquele efeito amendoado, arredondado dos olhos então o que eu gosto bastante de fazer, e pra quem não tem prática, é legal colocar um cartãozinho ou alguma superfície assim reta que você tenha e direcionar aqui pro final da sua sobrancelha e quando você vier com a sombra, vai ficar esse efeito marcado pra quem não tem tanta técnica assim pra fazer sem o cartãozinho então eu vou posicionar o meu cartão aqui e eu vou pegar um tom de sombra, que ele é marrom eu vou começar com esse tom aqui mais aceso de marrom, que é um marrom mais terra ele não é tão fechado assim e ele é um pouco mais claro eu gosto sempre de fazer essa transição natural dos olhos mesmo utilizando marrom, então eu gosto de usar pelo menos dois tons de marrom pra fazer essa transição, então eu vou começar com esse marrom aqui é de uma paleta da MAC que eu tenho, ó já faz bastante tempo que eu tenho ela, eu não sei se vocês ainda vão encontrar vou começar com um pincel grandão, então eu pego esse tom de marrom eu sempre tiro o excesso e já posiciono aqui meu cartão em direção ao final da minha sobrancelha e venho fazendo essa marcação, eu começo depositando como vocês já sabem, tem vários vídeos aqui que eu ensino a fazer esfumado e é bom você sempre deixar o cartão bem rente aqui, tá? pra que faça essa marcação realmente e venho marcando o meu côncavo também em movimentos de vai e vem sempre com a mão no final do pincel pra fazer esse efeito mais natural e aqui no cantinho eu sempre levo pra cima, ó, essa sombra então eu não subo muito, né? não tem que ficar rente a sobrancelha mas eu sempre vou subindo pra que fique esse efeito mais puxadinho ó, depois da primeira esfumada já eu tiro o cartão olha só como o olho já fica bem mais levantadinho do que esse daqui, né? então pra mim isso faz total diferença e depois você pode até tirar o cartão e vem dando esse acabamento aqui na sombra agora eu troco meu pincel, ó eu vou pegar esse menorzinho em comparação com o outro vocês podem ver que eles são bem diferentes, tá vendo? então eu gosto desse menorzinho aqui pra aplicar a sombra mais escura agora eu vou vir com essa outra sombra aqui que ela é mais um tom de marrom fechado e venho bem na pontinha do pincel com essa sombra volto com o meu cartão aqui e venho marcando aqui o final do meu olho ó, é só um toque realmente e aí eu já venho com o mesmo tom de marrom aquele mais clarinho que a gente usou e já venho aplicando mais dele pra dar essa esfumada e misturar as sombras olha só a diferença de um olho pro outro vocês conseguem ver aí que já deu essa puxada, né? nos olhos vocês sabem que eu gosto bastante de um olho bem iluminado, né? mas com essa técnica eu não vou aplicar nada aqui na minha pálpebra móvel porque consiste em deixar o olho realmente mais puxadinho então se a gente ilumina a gente traz pra frente e também não vou colocar nada aqui no cantinho dos meus olhos porque isso faz com que o olho fique maior e a técnica de Foxy, ela faz com que o olho fique menorzinho e mais puxado o que eu vou fazer agora é aplicar um lápis de olho esse aqui é o Smolder da MAC e vou aplicar ele bem aqui na minha raiz dos cílios dentro da minha linha d'água, na verdade gente, faz séculos que eu não aplico lápis de olho na linha d'água eu faço a aplicação desse lápis bem rente aqui aos meus olhos, tá bem aqui no meu cantinho lacrimal mesmo pra dar essa continuidade nos olhos e a chave desse olho é o delineado então eu vou fazer um puxadinho aqui bem rente também ao meu cantinho lacrimal e também eu vou dar uma puxadinha aqui na hora que eu for fazer a puxadinha eu vou marcar primeiro com o cartão que aí fica mais fácil de deixar esse delineado mais definidinho eu sei que delineador é uma coisa bem chata de encontrar um bem fininho esse daqui que eu tô usando é o Classic Line da Sephora eles têm, da linha mesmo da Sephora eles têm delineadores muito bons que são bem fininhos então dá uma olhadinha na ponta que eles são ideais pra fazer esse efeito feito isso, então agora a gente vai pros cílios eu gosto bastante de máscara de cílios, tá? se você preferir, você também pode aplicar um cílios postiço nesse formato aqui que ele começa menorzinho e ele termina maiorzinho pra manter esse efeito puxado também mas eu gosto bastante de máscara de cílios eu vou mostrar pra vocês que também dá pra ter esse mesmo efeito do Foxy Eye com nos cílios, né? com máscara de cílios então a técnica pra passar a máscara, na verdade é você sempre levar pro lado externo quando você estiver passando a máscara então seus cílios vão ficar meio de ladinho mesmo e esse é o objetivo pra dar esse efeito mais puxado pros olhos então a gente não vai fazer o desenho normal dos cílios puxando ele pra cima e sim puxando ele pro lado então eu começo aqui bem da raiz e já venho, ó, fazendo sempre puxando ele pro lado e eu não vou fazer a aplicação de máscara aqui no início do meu olho, tá? porque senão isso vai fazer com que o olho ele fique mais redondinho e não é o que a gente quer então é só mesmo do meio da metade do olho pro final bom, com esse olho aqui já finalizado então vocês conseguem ver aí a diferença entre os dois olhos, né? e aí é bem fácil de fazer a única dificuldade, assim, maior que vocês podem encontrar aí no meio do caminho é o delineado mas vocês conseguem ver que esse olho aqui parece bem arredondadinho mesmo normalmente esse daqui ele já tá bem puxado e dá um efeito bem bonito eu gosto muito dessa técnica eu vou fazer o outro olho agora rapidinho e já venho finalizar o vídeo com vocês bom, gente, é só isso é muito simples de fazer e você faz rapidinho aí quando você pega, né, a prática uma técnica que tá super em alta que tem várias pessoas fazendo e não precisa nem cirurgia plástica pra deixar o olho bem puxadinho desse jeito e eu espero muito que vocês tenham gostado desse tutorial se você gostou não esquece de clicar em gostei pra mim de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito pra continuar acompanhando todos os conteúdos aqui do canal e também me seguir no meu Instagram que vai estar passando aqui na tela pra vocês por lá a gente consegue conversar mais em tempo real e eu vou adorar ter a companhia de vocês também e é isso um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau